Eu decidi que meu CD vai vir em rua Antes dele ser titulado Cê vai sentir Isso aqui é rua Melhor que cê não rir É o puro suco do mundo Tô pilax O que cês querem ver? Sangue! Ele não ama a rima O que cês querem ver? Sangue! Mata ele! Você é o JP Faça o que eu sou rei Mata no proceder Agora eu sou sensei Rima não vou vencer Porque é que eu sou rei Eu sou Yu-Gi-Oh Você é o JP Só que você é o Jatapem Então Melhor que cê não consigo Rima não sabe que agora eu tô insano Falei de Jatapem No improvisado É tipo aquele meme Ele rima bem Vocês? Jatapiado Mano É na levada É porque você quer seu clousinho cansativo Jatapiada Mano Então cê fica quieto, tio Que eu faço rima Cê sabe Você ouviu Sabe por que Jota Minhas rimas você anota Que eu rima até no Carandiru Invertendo a sílaba JP E eu PJ Pode passar É PJ Mas tá ligado truta Que eu falo que você é uma chacota Isso é multisilábica Eu ouvi eu vou falar Não é Carandiru Merda esse cara Dira E ae Cê tá ligado truta Eu pego essa rima Meu mano Eu faço na conduta Cê fala ou vai tapar Chego no improvisado Pode tapar ferido Eu sou chute no machucado E ae Você não é arrombado Cê sabe não é meu truta Mas eu faço freestyle esforçado Sou chute no machucado Essa que é a recarga Pra MC Band-Aid Internet Sua banda larga E ae Só que eu faço a rima E é papo de visão Sabe por que a banda larga aqui na batida Porque você é um sondado Missão dada Missão cumprida Ae ae família Por hora a gente rima certo Quem gostou das irmãs do Breno Faz muito barulho Quem gostou das irmãs do JP Faz muito barulho Quem terminou certo Tudo que vai Volta Caixa nos beats Chama Ae Vamos dar bom geral rapaziada Vamos dar melhor vibe É a vibe do goreiro Uou 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 Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu também Suavidade Mata já Suavidade faz sua recarga Tipo banda larga Nós somos uma leja Urbana Então essa banda larga Porque você não faz parte dela Você é honra bela Você tá ligado Tu tá Só honrando a favela Mas você tá ligado Que eu te expulso Porque eu sou sangue frio Então como Renato Eu escolhi ser russo É muito mais que difícil Você pegar A rima que é pesada Eu vim te desmontar Eu vou te bater Até o beat acabar E calma que nessa fita Eu vou explicar Sabe por que Aqui você tá louco Te espanca até o beat acabar Chame faróis de caboclo E ae Tu vai ter Tão medo Você tá ligado puta Que aqui você tá com medo É tipo banda MPB Aqui eu tô na moral Só que no rap O capital não é inicial Você não é russo Eu não sou rude O único sobrenome russo Que você teria É da Dani Do ioutube Então Eu tô com você Cês sabem Eu faço rima agora Eu não vou transparecer Falou de banda larga Você é de enfeite É porque eu tô no mar da internet Caiu na rede É peixe O que você não arruma Faço rima mano Sabe você se acostuma Falei de mar até amanhã Já que é mar do computador Mara ao contrário Queimei sua memória É a RAM Mano Tá abaixo dos meus pés E até no mar vermelho Não é memória RAM e CES Mas agora acabo com você Sabe que eu já faço rima mano Agora vim transparecer Pois eu mato você em cada detalhe Você seria sua missa da Dani Russo Só que rima não Eu que sou o rei do baile Terceiro 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 Quem quer terceiro round que tu quer? O SORGE JP começa certo Brenos termina O bagulho é que o grau final Caralho Quem não viu aquela vibe nesse beat Escuta o beat aí Aprecie o beat na final Caralho Acha nos beat Nossa esse beat Cusão Vamos aquele fluxo Pode passar Vou voltar Olha o bagulho Isso é Guarulhos Iraque Vem Isso é Guarulhos Iraque Vem O que você falou Se você não lembra mano Aqui hoje eu te matando Rima boa que o J Faraó Mas cê tá ligado né mano Falo de Egito Sabe que rimando meu mano Eu sou mais eficaz Porque eu represento os ancestrais Somos 10 Foda-se o que ancestrais Mano você falou até de Faraó Rimando cê sabe que agora Acabo com seus poros Já que o papo é Egito Eu sou o olho da testa Então rimando o Breno Faraórus Mano Só que rimando cê sabe mano Eu não lamento Esse daqui são Faraóreo É os MCs Oreo Preto por fora Só que é branco por dentro Mas cê tá ligado mano que eu chego rimando Falo sobre a apropriação cultural Esse aqui que é o momento Porque o rap tá igualzinho uma zebra Nós nesse preto Mas a lista vem com o tempo Certo? Vou chegar rimando Mano o que eu faço? E nessa rima cê não tá full Porque mano cê nasceu branco Mas cê não fica preto Cê não é filhote de urubu Mano rimando cê sabe né meu mano Que eu já vou rimando Mandando aqui nessa parte Cê falou até de zebra Se me duma da cascara Só que eu te bato Vou correndo em câmera lenta E você vai pra Martin Ô tio Pra mim cê não pega Rimando cê sabe né mano Agora que você não tá na letra Até porque rimando Nem se você tivesse em Marte Contra a minha batalha Que deu zebra Tomate Bang mano nesse sing Se eu te mato sabe nesse ring Não é Marte mano Mate xing Porque eu sou Martin Luther King Jesus fez essa puta Cê tá ligado Que eu te mato faci? Mano você é um adolescente Martin Luther King I have dream team Você não é Martin Luther King Rimando meu mano Sabe que agora andou até de longue Você não é Martin Luther King Iludido pela loirinha Você é só Martin Luther Kong Mano porque rimando meu mano Falei até de Kong Só que rimando cê sabe Que você é moleque É porque eu tô jogando Playstation 2 com o Freud Por isso que do Donkey Kong Eu trouxe um barril de Rap Mano Oh hey Tipo assim mano Caraca Pode pá mano Eu sou um macacão Mas não tô de macacão Sabe porque rimando Você nunca é verdadeiro Ando até de longue Mas eu critico o Ki Kong Tô no topo Não sou palme inteiro Certo? Bagulho que é louco Truta O bagulho é louco Rima é improvisada Eu sou Ki Kong Mas se a mina fosse preta O topo eu até escalava Vem Nossa Hum 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 Rima no topo mano Você Eita porra Eu não acredito Caraca Vem Ae família Bagulho é o seguinte Vem 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 Acabava agora Vai ter mais uma do Jota E mais uma do Sua É Hum Porque rimando meu mano Era até do King Kong Só que cês sabe tá na sola do pé Até porque você vacilou Você não é madame Só que você vacilou Porque é jacaré Já que é do Donkey Kong Sabe que eu já vou rimando Nem meu mano agora aqui Na moral Como com o Donkey Kong Palmitou-se Ele que nunca pegou a lourinha no final Realmente Oh 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 Mano ele não pegou a linha no final Tá ligado que eu te mato na moral Mas aqui meu mano essa é a batida Pra essa palme inteiro não precisa ter pegado Porque por ela mano ele entregou a própria vida Mas eu vou chegando rimando Tá ligado? Falou de Magaragascar Essa casa eu loto loto Cê não tá na faixa de pedestre Te mato Lá 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 Moto Moto Mano se fudeu Se fudeu Sabe porque cê se fudeu Vou explicar porque que você se fudeu E mano ele falou aqui de moto moto Sabe porque que eu faço verso improvisado? Porque eu sou elevado ao quadrado É Brenos Brenos Meu nome é irado Duas vezes falado Ooooo 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 Ae rapaziada Ae Ae Muito barulho com essa batalha Ooooo 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 Ae Ae Bagulha final família Terceiro round Mano voto com montade máxima certo? Ae Quem gostou das rimas do JB faz muito barulho Ooooo 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 Sem maldade pode ser até a segunda semana seguida Só que a gente faz o rap bom Sabe mano que é na batida É a semana segunda que perde Mas cê tá ligando que é trajetória Eu perdendo na final ele tá ganhando mano Então pra mim já é uma vitória Certo? Porque foi duas vezes mano J.A e Brenos vão pode pá Mas na próxima J.A não vai dar Ele vai ficar doente então eu que vou ganhar Eu já to prêmio editando a zoeira Rima que é boa que eu faço que é verdadeira Mas só pra terminar essa parada A rima é boa que é mais ligeira Sou MC Sou organizador E cê tá ligado que a rima é inteligente É uma satisfação que era dez mano Hoje é cinquenta que tá presente O bagulho que é muito pesado Essa aqui é a rima Mano que a gente não é delinquente É porque é tipo do menor para o maior E a gente tá numa crescente Mano satisfação é a geral que colou Sabe porque minha rima agora não tá mal vendida Porra mano eu tinha que ganhar essa Porque eu colei e perdi quatro semanas seguida Na primeira fase que eu fui ruim pra caralho Sabe né meu mano que agora eu sou sensei Só que eu falei mano eu não posso ficar perdendo Fui pra casa mano eu treinei Eu treinei Eu treinei pra caralho eu madruguei mano Sabe porque que pra minha rima agora que vocês dão guela não dão bola Eu treinei tanto mano que eu substituí treinamento de batalha pelo da escola Portanto meu mano é mal satisfatório Por isso que eu repito de ano Mas tá tranquilo sabe que eu já vou fazendo agora Eu penso que é insano Só pra finalizar satisfação ao J.A. geral que batalhou Só que eu não sou mais sofregues Mas é satisfação pra geral aí Boa noite é barulho pra vocês Consegue domina Seja se quando vai caso Saia